Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje saiu mais um pequeno teaser ou trailer de Deadpool e Wolverine que estreia no mês que vem. Eu vi pelo próprio perfil oficial do YouTube de Ryan Reynolds. Algumas páginas, eu não sei se já postou, mas eu vi no perfil oficial dele. E eu quis trazer aqui mais um react pra vocês pra ver o que é que tem de novo nesse novo pequeno teaser de Deadpool e Wolverine. Mas antes galera, não se esquece de se inscrever aí embaixo, deixar o seu curtir e deixar aí nos comentários também sugestões de vídeos pra eu trazer aqui pra vocês, beleza? Isso é muito importante e ajuda muito no meu crescimento aqui e na minha vontade de trazer conteúdo aqui embaixo pro YouTube, beleza? Então, sem mais enrolar, vamos lá pra um react de Deadpool e Wolverine teaser 2 ou 3 ou teaser 3. Vamos lá. Deixa eu colocar meus foninhos. A cena clássica. É intitulado Melhores Amigos. Caramba, babai. A cena do primeiro trailer. O Deadpool. Rapaz. A cabeça do Homem-Formiga novamente. Lady... Lady Leto, é? O portal que pode ser o Doutor Estranho novamente. Bem, então foi isso aí galera. Um pequeno trailer, um pequeno teaser mostrando mais algum... Calma, microfone, calma. Então foi isso galera. Um pequeno teaser ou um pequeno trailer que o próprio Ryan Reynolds postou e algumas páginas provavelmente vão repostar esse trailer. Então, tudo isso é mais um aperitivo pra gente ter como um hype pra esse filme. Já vimos no trailer anterior, eu não fiz um react, mas vou falar por alto aqui, que alguns vilões dos filmes passados X-Men estão no filme, como Azazel e Lady Leto, por exemplo. Então, esse filme vai ser bastante interessante. Vimos também um vislumbre do que pode ser o portal do Doutor Estranho. Não sabemos se realmente é o Doutor Estranho que vai estar nesse filme, ou é alguma sátira, alguma coisa que eles estão preparando pra fazer. Ou se eles simplesmente vão pra Vingadores Ultimato e fazer uma pontezinha lá. Então, cabe a nós esperar e ver o que Deadpool e Wolverine vai nos trazer futuramente. Lembrando que o filme estreia mês que vem e eu tô muito ansioso. E vocês como é que estão? Tão ansiosos pra ver quem nesse filme? O próprio Deadpool, o Wolverine de volta, que vai ser um marco na história de cinema. E agora, fazendo parte do universo cinematográfico da Marvel, isso vai ser épico. Eu tô muito ansioso, muito ansioso mesmo. Deixa aí embaixo nos comentários também o que é que vocês acham sobre esse filme e o que é que vocês estão mais esperando pra esse filme, beleza? O vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever pra ajudar aqui na divulgação do canal e no engajamento, galera. Isso é muito importante pra os vídeos serem entregues, pra os vídeos serem mais assistidos. E assim eu trago mais conteúdo aqui pra vocês, beleza? O vídeo de hoje foi esse. Agradeço muito pela compreensão e pelo audiovisual. Agradeço muito pela atenção e por terem ficado até aqui, galera. Até o próximo vídeo. Fui.